Ele que irá conduzir com sabedoria, conduzir com inteligência Essa que é a luta mais aguardada, e ouço dizer, é a luta mais aguardada da temporada até aqui Vale Cinturão, de um lado o Linear, Wellington Predador, do outro o Interino Vamos ver, quem vai levar? Quem vai ser o detentor do Cinturão? Interino, Wellington Predador ou Linear? Marcos Babuíno Luvas azuis, mais alto, calção preto e cinza, para o Predador, Wellington Predador, calção preto, mais baixo Luvas vermelhas, para Marcos Babuíno Vamos ver, quem vai levar? Quem vai levar essa grande luta? Quem vai ficar com o Cinturão? Quem vai levar o Cinturão Definitivo para casa? Já tentando ali buscar a linha de cintura, tentou chute alto na sequência, trabalha o 2, Wellington Predador É a hora de decisão e decisão com emoção, você sabe, aqui na Band, é a luta principal, como inevente Solta a esquerda ali na linha de cintura, outra vez trabalha a esquerda, Wellington Predador Bom amper, bom amper, bom amper de direita, trabalha o low kick na sequência o Predador Praticamente quase que a metade da idade tem o Predador, que parte para cima, já tenta utilizar a sua maior envergadura Conecta um bom golpe ali para cima do Predador, o Predador tentou a resposta Os dois ali na luta agarrada, 3 minutos e 50, menos de 3 e 50 para o final É apenas o início, é apenas o início desta luta que promete ser espetacular, promete ser mais um duelo sensacional Lado direito, corner azul, corner do tipo do Wellington Predador, você acompanhando E muito tranquilo o Babuíno ali, ficou perto agora do seu corner, olha que boa queda Mas não aceita o Predador, né, bate e volta, mas Babuíno realmente fazendo valer essa experiência, Ivan Aí vamos para o corner vermelho, corner de Wellington, corner de Marcos Babuíno Vimos do Wellington Predador, vamos com Marcos Babuíno Por enquanto muita calma, hein, completamente diferente o clima no corner do Marcos Babuíno Aí o Babuíno, veja como ele trabalha, já trava ali a movimentação, tanto ajoelhado ali Mesmo pressionado, o Wellington Predador, ele tenta o gancho por fora, mas caiu Quase que ele ia ficando numa situação que ele cala, vamos lá É, o Wellington Predador tentou uma queda, mas bem defendida pelo Babuíno Que já foi pelas costas, tá ali cinturado, vamos ver se ele consegue derrubar Aí a briga dele, abre bem a base para evitar ser quedado ao Predador Babuíno segue na caça, exatamente à nossa frente Exatamente à nossa frente A luta no ritmo intenso, os dois brigando, aí a guerra de esgrima Laçando as costas neste momento o Wellington Predador Marcos Babuíno se defende, abre bem a base E você que está em casa pode achar que esse jogo de grade é um pouco mais amarrado Inclusive o árbitro central já recoloca os dois no meio do queijo Mas ali ele faz uma força absurda, Ivan Bruno Já trabalha o chitão, boa esquerda, boa esquerda no Predador Responde bem, engelhada no clinch, parte para cima Marcos Babuíno responde, Babuíno tenta ali no uppercut Luta com um ritmo intenso Menos de dois minutos para o final do primeiro round Mas o Predador, no que voltou à luta, ele foi com a faca inteira pronta para tentar atacar Com garra total, Roman Foi um bom momento do Predador, mas aí o Babuíno obviamente já tratou de dar aquele abafo Vai segurar um pouquinho o ímpeto do jovem Wellington Predador Faca fiada, faca fiada nesse momento Trabalhada pelo Wellington Predador É aquela história Juventude e experiência Uma hora sempre pinta esse confronto E no SFT não poderia ser diferente E fica claro também a diferença de altura entre um e outro E isso reflete na envergadura Os braços bem mais longos, bem mais compridos do Wellington Predador Então, para o Babuíno conseguir, olha que bela queda do Babuíno Bate e volta, bate e volta o Predador O Babuíno tenta de novo colocar para baixo Bate e volta, bate e volta outra vez Que ritmo nesse primeiro round, Roman E esse jogo aí de quedas é muito desgastante Ainda mais contra um menino explosivo como o Wellington Predador Que você até derruba Mas uma coisa é derrubar Outra coisa é estabilizar Exatamente E ainda primeiro round, os dois estão com o tanque cheio Estão com o auge de suas forças E aí cada queda passa a ser mais difícil ainda Tenta agora Quase solto cruzado ali o Babuíno E aí na trocação era o que eu comentava, né Os braços bem mais longos, bem mais compridos do Wellington Predador Força o Babuíno a ir para curta distância Ele tem que cair para dentro É o que ele faz De novo a dois Ele vai para dentro para tentar compensar essa diferença Na envergadura entre um e outro Você em casa, você acompanhando com a gente Sempre observe Da média para a longa Sempre vai trabalhar o lutador mais alto Wellington Predador Da média para a curta A direita agora do Marcos Babuíno Quando termina o primeiro round E que grande primeiro round você acompanhou E sempre é importante você observar isso Quando temos dois lutadores com a estatura Com a altura muito diferente O mais baixo Sempre vai procurar curta distância Sempre vai procurar o infight A luta mais próxima Que é onde ele consegue trabalhar melhor os seus golpes Já o lutador mais alto não Por ter a altura e a envergadura totalmente à sua disposição Vai sempre optar Da média para a longa Golpes mais longos Mas mais contundentes Onde a guarda do lutador mais baixo Não puder alcançar, Romain E em cima disso que você está falando Com muita propriedade, Ivan O Babuíno tem essa missão Ele tem que furar esse bloqueio Essa longa e média distância Para poder conectar Ele tem os braços mais curtos Mas ele é valente Ele cai para dentro E ele foi muito bem nesse jogo agarrado Você vê que ele teve várias tentativas de queda O Predador não aceitou O Elito Bati e voltava Realmente um primeiro round Muito equilibrado Muito aguerrido Experiência contra a juventude Vou perguntar primeiro para o Berind A pontuação desse round Olha, um round Difícil de pontuar Mesmo pelo coração Que está a mil por hora aqui Mas o Babuíno Eu vi uma Leva vantagem dele na luta agarrada ali Controlou na grade Aplicou duas ou três quedas Embora não conseguiu segurar o Predador Que está muito forte ainda no começo do round Mas o Babuíno conseguiu vencer esse round Por muito pouco 10 a 9 para ele Vamos agora ao segundo round Luta principal da noite Luta que vale cinturão Que primeiro round Acompanhamos Solta a esquerda ali o Predador Aí toda a tranquilidade Babuíno buscando o avanço O Predador tentou encurtar a distância Para quem chegou agora Vale lembrar que é uma luta por cinturão Então são cinco rounds Esse é apenas o segundo E o bicho está pegando Chumbo trocado Chumbo trocaram dos dois lados Parte para a luta agarrada Ajoelhada no clinch do Predador O Babuíno em curta distância Trabalha ali no uppercut Outra vez os dois vão para a luta agarrada É apenas o início do segundo round É apenas o início do segundo round Aí a tranquilidade nesse momento A luta dá uma leve acalmada Até porque os dois vão ter que aguentar Uma parada de 25 minutos E meu irmão Minha irmã Não é nada fácil Não é nada fácil Agora vale ressaltar também Apesar da pouca idade do Wellington Predador Apenas 22 anos A maturidade né Ele está encarando aí uma lenda viva Valendo o cinturão Na TV Cinco rounds Mas está ali Tranquilão Você vê ali pela fisionomia Ali pelo rosto dele Ele está bem tranquilo Mais uma queda do Babuíno Mas é difícil segurar o Predador no chão Viu Bate e volta Bate e volta Outra vez o Predador em pé Já se foi o primeiro minuto Neste segundo round E os dois demonstraram um respeito gigante Na pesagem Nas entrevistas antes da luta Nas apresentações que você conferiu agora Na tela da Band Muito respeito dos dois lutadores O Babuíno por reconhecer O talento deste jovem atleta Que é o Predador E o Predador Reconhecendo toda a experiência Do Babuíno Aí o giro Na briga ali Um gira pra cá Gira pra lá Outra vez o Marcos Babuíno Colocando pressão Ali pra cima de Wellington Predador Lembrando que se o árbitro central Considerar que a luta está muito amarrada Sem efetividade Ele pode separar os atletas E colocá-los no meio do queijo Aí trabalha alguns golpes ali Na curta distância Corretamente Corretamente O Predador Vai O Babuíno ficou na bronca O Marcos Babuíno Mas O Eduardo Melo tomou a decisão coerente Não havia muita efetividade Trabalha o low kick Aí bom E esse chute alto Do Marcos Babuíno Que busca o avanço de novo Tenta soltar o cruzado Deu uma recuada ali O Wellington Predador Chute frontal Do Marcos Babuíno Ele que agora domina o Cade Trabalha o low kick Tira a resposta Tenta o upper Passa no vazio Sai do raio de ação Ali com o Predador Busca o avanço Tenta ali o pisão Aí tenta a geléia da assaltada Quase Pega a geléia da assaltada Vai no single leg agora Vai tentar colocar a luta pra baixo Já um sangramento ali na boca De Marcos Babuíno De Marcos Babuíno Já um sangramento ali na boca de Marcos Babuíno Agora quem toma a iniciativa da queda É o Wellington Predador Mas que bela movimentação do Babuíno Defendeu muito bem essa primeira tentativa Mas o Predador continua ali Firme e forte no seu propósito Aí no double leg O Wellington Predador vai levantar Não vai na dele o Marcos Babuíno Teste junto a grade de novo Lombar de aço agora do Babuíno Porque mostrou ali que fez muito bem ali A defesa de queda Tava tudo certo o Predador Mão com mão Puxou do jeito que manda o figurino Mas não levou Vamos a menos de 1,30 Agora para o final do segundo round É apenas o segundo A luta mais agarrada A luta agora mais travada Aí tenta ali a cotovelada Para desencilhar um pouquinho a pegada ali Do Marcos Babuíno O Predador tentou Aí os dois trabalhando golpes curtos Acho que já pode até intervir o Eduardo Melo Que não vai ter muita efetividade não Não vai ter muita efetividade não Ambos tentam trabalhar golpes curtos Mas sem muita potência Sem muita contundência Vamos para o último minuto do segundo round É e esse jogo é bom para o Babuíno né Claramente a estratégia dele Segurar um pouco o ímpeto do Wellington Predador Tentar compensar essa diferença da envergadura Com esse jogo de grade Esse jogo agarrado E ali ele vai anulando E cansando os braços do Predador Para quando a luta voltar em pé Já não ter aquele mesmo punch Aquela mesma potência nos golpes Eduardo Melo mais uma vez Dá advertência Orienta para que tenha efetividade Olha o Babuíno colocando para baixo Vai tentar estabilizar ou não? Vai tentar estabilizar? Não consegue Uma coisa é colocar para baixo Outra coisa é segurar e não deixar Subir de novo Ele bate e volta Bate e volta o Predador É o Predador é muito difícil de ser estabilizado no chão Ele até toma queda Mas não aceita de jeito nenhum Agora o arsenal né O leque de opções que o Babuíno tem para derrubar Impressionante Quando você menos espera Ele dá um jeito de derrubar Mais um round para a conta Final do segundo round Final do segundo round Agora diferente Essa luta está corpo a corpo né Que o público talvez em casa Que esteja vendo Prefira a luta Aquela luta strike Aquela luta onde Tem a troca franca de golpes Mas o Babuíno é um grappler É um lutador de jiu-jitsu E um lutador de wrestling Então está usando As suas habilidades de luta agarrada ali Está trabalhando bem Está conseguindo fazer o controle De vez em quando consegue uma queda ou outra Embora ainda não conseguiu segurar o hélito Predador E na minha visão Mais um 10x9 para ele Os dois rounds foram apertados Viu Roman Mas Mas esse eu estou contigo Esse para mim ficou mais claro para o Babuíno O primeiro Eu fiquei realmente na dúvida Se alguém deu para o Predador Eu acho que não seria nenhum absurdo Com certeza não Agora esse eu acho que o Babuíno Realmente foi mais dominante Principalmente no jogo de grade Exatamente Eu concordo E mesmo na luta em pé ali O pau está comendo entre os dois Eles estão trocando o tempo inteiro 10x9 para o Babu Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão Sub-20 Você acompanha ao vivo na tela da Band Amanhã às duas da tarde E agora vai ser ali Enxuto ainda mais o corpo Porque claramente ficaram ali Ficou ali muita água E aí o Eduardo Melo Ele tem que intervir para evitar Que o corpo suado misturado com a água Evite o contato tão próximo Início agora De mais um round É o terceiro round De um total de cinco Começa tentando partir para cima Ali o Wellington Predador Marcos Babuíno Saiu o raio de ação E você continua interagindo conosco Pelo Twitter Hashtag SFT MMA Boa direita agora no uppercut Trabalhada pelo Babuíno Você vê como o Predador usa e abusa dos golpes retos Jab direto Justamente aproveitando essa maior envergadura que ele tem E por parte do Babuíno Agora o condicionamento físico vai ser fundamental Porque essa estratégia de grade do Babuíno Exige muito condicionamento físico Muito da parte de força E agora a gente tem três, quatro, cinco rounds ainda pela frente Mas três rounds são cinco rounds no total Então tem que estar na ponta dos cascos do Babuíno Para continuar segurando e seguindo a risca a sua estratégia Aí os dois trabalhando ali os chutes baixos ao mesmo tempo Tentou soltar a esquerda ali o Marcos Babuíno Agora procura o chute baixo do Babuíno Tentava a recolher ação dos dois Olha só o Marcos Babuíno tentou A mão direita contando mais sorte Tenta a aproximação mais uma vez o Marcos Babuíno Outra vez ele busca a aproximação Sai mais uma vez do round de ação Wellington Predador Solta a esquerda curta no Predador Low kick do Babuíno Já se foi o primeiro minuto desse terceiro round Uma grande luta que você vai curtindo aqui na tela da Band Solta bem Boa, boa esquerda agora do Babuíno Tentou encurtar a distância e o Predador saiu do round de ação É, mas esse terceiro round já está com outra dinâmica, né? Você vê o Predador ganhando o centro do cage Começando a conectar os melhores golpes Olha só o Predador para cima O Babuíno saiu do round de ação, Romano Exatamente, ele está conseguindo agora colocar um pouquinho mais Do seu jogo de trocação Sabendo utilizar seu favor, sua maior envergadura E o Babuíno já começa a demonstrar alguns sinais de cansaço Porque aquele jogo de grade dos rounds anteriores Realmente dispende muita força do atleta em lavar ele mais uma vez, mano São mínimos ainda os sinais de cansaço Mas já começa a registrar um pouquinho o Babuíno Afinal de contas, 43 anos Encarando o aniversário que tem praticamente a metade de sua idade 22 contra 43, quase a metade E mesmo assim o Babuíno vai colocando ali a sua pressão É, o jogo do Babuíno é esse É a estratégia correta É frustrar a trocação do Wellington Predador E ir desgastando ele na grade Porque esse jogo de grade, para quem está em casa Fala, a luta está parada, está amarrada Mas você não tem noção da força que os atletas fazem ali Nessas tentativas de quebra Agora vai, agora vai Boa queda Agora foi finalmente, finalmente a queda que o Babuíno tanto sonhava Lindo o double leg Entrou certinho ali nas duas pernas Grudou mão com mão Para não fazer muita força Em vez de levantar, puxou o quadril do Predador para trás Está por cima E está com o afato com o queijo na mão Para conseguir vencer mais um round Faltando dois minutos ainda Mas agora precisa ter efetividade, hein Precisa ter efetividade Eduardo Melo já está ali atento Atento ao lado de olho Para ver se há movimentação Nesse trabalho de chão de Marcos Babuíno Para cima de Wellington Predador Você vê como ele usa bem a cabeça e o Babuíno para estabilizar as costas do Predador no chão Porque agora a briga é a seguinte O Predador vai querer colocar as costas na grade para ficar em pé novamente E o Babuíno obviamente quer estabilizar essa posição colando as costas do Wellington Predador no tablado A revelação do MMA brasileiro O Wellington Predador encarando a lenda do MMA no país Marcos Babuíno Um minuto menos de um minuto e vinte Terceiro round Babuíno vai tentando ali trabalhar por cima Trabalha a movimentação Eduardo Melo ali atento Tenta trabalhar ali no ground and pound Golpes curtos Situação delicada pela qual vai passando o Wellington Predador Vai tentando ali respirar Encontrar instantes para sair da situação Mas a verdade é que neste momento Romain, neste momento tem o Babuíno a vantagem no terceiro round É, nesse tipo de situação a vantagem do Babuíno fica bem clara O round está todo na mão dele Aí você acompanhando Segue ali por cima o Marcos Babuíno Restando agora menos de quarenta segundos, Romain Agora ficou de quatro apoios para ficar em pé O Wellington Predador Mas o Babuíno tentou fazer aquele jogo De jogar o adversário de cabeça Mas como a gente comentava É difícil de ser estabilizado o Wellington Predador Mas somou pontos preciosos Nesses últimos momentos deste round O Babuíno Últimos dez segundos deste terceiro round Que grande luta Você vai curtindo na tela da Band É o SFT com a luta Que todos que curtem MMA brasileiro esperavam Final do terceiro round Olha, o Babuíno foi muito inteligente nesse round Porque no início Parecia que ele estava bem desgastado Fisicamente falando O Wellington Predador começou a usar e abusar dos golpes retos Conectando o Augusto com muita efetividade Quando parecia que o Leite ia começar a zedar para o Babuíno Ele conseguiu aquela bela queda Levou seu adversário para a grade Puxou ele pelo quadril Ficou por cima do Grand Ampaule E na minha visão Levou de forma clara Esse terceiro round por 10 a 9 a seu favor E para você Anderson Berinja Olha, o Wellington Predador começou melhor esse terceiro round Com mais ímpeto Colocando mais volume de golpes Coisa que ele não estava fazendo nos dois primeiros rounds Colocou um volume maior E conseguiu sim acertar algumas vezes o Babu Mas exatamente dois minutos e trinta do round Ou seja, na metade do round O Babu conseguiu aquele belo double leg ali E ficou por cima o round inteiro No finalzinho aqui agora Nos últimos 20 segundos Que o Predador conseguiu levantar Mas ficou tomando a pegada de costas ali O Babu foi trabalhando Mesmo que não com muita contundência Mas ficou trabalhando o Grand Ampaule ali Cotovelo, antebraço E na minha opinião Roubou esse round na segunda parte do round Anotando mais um 10 a 9 Na minha papeleta aqui até o momento 30 a 27 o Babu O Wellington Predador É só o nocaute ou a finalização interessa Vamos ao penúltimo round Penúltimo round Trabalha o low kick ali O Marcos Babuino Tentou soltar a esquerda O Predador na sequência Na papeleta do Romã Como é que está a soma da papeleta, Romã? Para mim está 29 a 28 para o Babuino Porque o primeiro round foi muito equilibrado De para o Wellington Predador Na soma da papeleta do Berinja Como é que está a história, Berinja? 30 a 27 o Babuino Ganhou todos os rounds até o momento Na papeleta do Romão 29 a 28 o Babuino Na papeleta do Berinja 30 a 27 o Babuino Na visão dos dois Por enquanto O Marcos Babuino vai vencendo Mas ainda tem dois rounds pela frente Muita história para ser contada ainda Solta o upper O Marcos Babuino E agora a história do gás, né? Quem tem o tanque cheio Quem tem a possibilidade de aturar Dez minutos sequenciais Em grande estilo Em grandes proporções Apresentando um belo nível De MMA Parte para o double leg Olha o Babuino Tentando o giro O Predador se defende Aí vai É ali já O Babuino conseguiu fazer mão com mão E repete exatamente a mesma queda Do round anterior Receita Mais uma vez colocada Receita Mais uma vez executada Com perfeição Babuino do double leg Consegue colocar o jovem Jovem na tentativa Ali o Predador ali Sentado Predador ali sentado Babuino por cima E o detalhe, Ivan Bruno Ali como é que o Babuino Já laça com as suas pernas As duas pernas Do Wellington Predador Para evitar que ele fique em pé novamente Esse jogo é muito eficiente, Ivan Alacabib no Magomedov Ah, esse tradicionalíssimo Para quem não acompanha e não conhece Um dos lutadores mais renomados do UFC E que adora Esse estilo de luta agarrada É praticamente um dos melhores Se não o melhor Da história do UFC Trabalhando nessa luta agarrada O Kabib Nurmagomedov Para você que não acompanha O MMA Vamos agora Para os últimos três minutos Neste quarto round Ainda tem dois Praticamente pela frente Segue trabalhando Os golpes curtos por ali O Marcos Babuino E o Babuino vai Fazer a nossa experiência Fazer toda a diferença Foi cozinhando o Wellington Predador No decorrer dos rounds Com esse jogo de grade Aí a partir do terceiro round Ele já conseguiu pela primeira vez Quedar o Wellington Predador Com sucesso Estabilizando na sequência A posição É o que ele vem repetindo agora Nesse quarto round Então De grão em grão A galinha vai enchendo o papo Ivan Bruno Vai trabalhando ali por cima E o Wellington Predador Por baixo Não vai conseguindo Encontrar um antídoto Não vai conseguindo encontrar Algo que consiga surpreender E que ele consiga se livrar Por enquanto O Marcos Babuino Quando o assunto é jiu-jitsu O Wellington Predador É campenta Campeão paulista De jiu-jitsu Faixa azul No Muay Thai E o Babuino Faixa preta de Muay Thai Faixa preta de jiu-jitsu Trabalha ali a movimentação Desequilibra Sente cansaço Sentiu claramente O cansaço Agora o Marcos Babuino Deu aquela respirada Profunda Pela boca Vamos ver como é que está Também o gás Neste momento De Wellington Predador Porque o Babuino Claramente Deu uma respirada Funda Sentindo ali o gás Tenta agora Colocando o single leg A queda Agora o Wellington Predador Sai muito bem O Babuino É O Wellington Predador Ali bateu e voltou Não encontrou nada Defendeu muito bem O Babuino Último minuto Do penúltimo round Último minuto No quarto round Tenta colocar pressão Wellington Predador Marcos Babuino Ali colado na grade Solta direito o Predador Responde com a direita o Babuino Menos de 50 segundos Para o final deste quarto round É a luta que vale cinturão A luta principal da noite Cinturão peso pena Em disputa A unificação do cinturão Interino versus linear Busca trabalhar ali a esquerda Últimos 30 segundos Para o final do quarto round E o Wellington Predador Quando conseguiu ficar em pele Tinha mais de um minutinho Para tentar dar um sprint E tentar tomar Roubar o round Do Babuino Mas não fez Esse round aí Na minha visão Claramente a favor do Babuino Também Vai terminar o quarto round Termina o quarto round Termina o quarto round E ouso dizer Pelo que estamos acompanhando aqui Na história dos rounds Para a conta Ficar mais sócio Para você Tire os 10 a 9 10 a 8 10 a 7 Essas contagens a mais Conte como 1 a 0 Está 3 a 1 Nesse momento Para o Babuino Pelo menos na minha visão Quero ouvir os meus amigos Romano Aurito E Anderson Na minha também O Wellington Predador Fez um round Muito equilibrado No primeiro Mas eu dei para ele Então começamos 1 a 0 Para o Wellington Predador Mas depois Segundo, terceiro e quarto round Eu dei a favor do Babuino Então fazendo esse sistema Que você está pedindo 3 a 1 Para o Babuino Para você Para ficar mais fácil em casa Ao invés de você fazer aquela conta 10 a 9 10 a 9 10 a 9 Depois a gente faz a conta do 10 a 9 Vamos round por round Para o Romano Está 3 a 1 Para mim está 3 a 1 Para você Berija Olha, na minha opinião O Babu ganhou os 4 rounds Mas eu concordo Que qualquer um dos juízes Podem ter apontado O primeiro round Para o Wellington Predador Foi o round mais parelho Eu marquei aqui Para o Babu Que ele teve o maior controle Mas na minha opinião 4 rounds a 0 Para o Babuino Até o momento Round Independente de ser 3 a 1 Ou 4 a 0 É tudo ou nada Para o Wellington Predador Agora Exatamente 3 a 1 4 a 0 Não muda o preço do dólar Se o Wellington Predador Quiser sair com a vitória Tem que nocautear E finalizar Lembrando para você E aí sim A gente faz a conta Cada round vencedor É um 10 a 9 Para o vencedor Então por exemplo Na contagem Minha do Romano 10 a 9 10 a 9 10 a 9 10 a 9 Em 3 vezes Para o Marcos Babuino Aí ele teria um 30 a 27 Só que em um desses rounds Quem venceu e teve o 10 a 9 Foi o Predador Então por isso a contagem Fica nesse momento Para a gente 39 Me corrija se eu estiver errado hein Romano 39 a 37 39 a 37 Na contagem Do Berinja Tá 40 a 36 Nas duas situações Vai ter que partir Para um nocaute Ou finalização O Wellington Predador Mas sempre lembrando Isso na nossa visão Os três juízes De mesa Que ficarão responsáveis Nesse caso A responsabilidade Será de Ives Cabrini Renato Souza E Anderson Lisses Das notas Round por round Trabalha ali o upper curto O Marcos Babuino Último round pra você É o round decisivo Solta direito O Predador Responde com cruzado O Babuino Aí parte no single leg Pega Levanta Que que é do espetacular Demais Virou O assessorista Apertou o botão Do elevador Desce Desce E botou Do segundo Pro térreo Numa velocidade Impressionante Que queda Romano E olha A São Berinja Aqui do nosso lado Acabou de passar Uma dica preciosa Pro Babuino Pra ele dominar Aquele braço ali Direito Pro Wellington Predador Não ficar de pé Tá valendo né Seu pupilo Tá na sua função Agora Essa é o tipo É o tipo da queda Que define a luta Porque Dá uma frustrada Na cabeça do Wellington Predador Porque realmente Levou lá na cobertura Jogou de cabeça Baita queda E tá numa posição Muito boa Agora pra progredir O Babuino Água mole Nem pedra dura Tanto bate Até que fura Foram dois rounds De tentativas constantes Do Babuino Tentando Quedar o Predador Mas o Predador Guerreiro Jovem lutador No áudio da sua força Batia e voltava Batia e voltava Insistiu o Babuino No terceiro e quarto round Desconseguiu a queda E aí no quinto Uma queda espetacular Olha lá Dois ganchos Tá mochilado Ivan Mochilado Grudado Que nem carrapato Nas costas Grande momento Do Experiente Babuino E agora A Experiência Vai contando O que a Juventude Vai fazer A Experiência Tá contando O que a Juventude Vai fazer Vai pegar O Babuino Pegou Escapuliu Perdeu a guarda Perdeu a chance Mas segue ali Roden Pound Outra vez A pegada Ele é insistente Ele é guerreiro Ele é lutador Como eu já falei Já viveu De tudo Nessa história Já perdeu Já venceu Esse tipo de pegada Ele já viveu Em vários momentos Vai dar pressão De novo Vai de novo Vai com o que se tudo Mas ele é encaixado Encaixado outra vez Ele perde mais uma vez A pegada O Predador Também é um guerreiro Se defende Como pode Do jeito que pode Toda a alma Toda a raça Toda a vontade Desses dois guerreiros Colocados No cage do SFT Menos de dois minutos Menos de dois minutos Para o final De uma luta Sensacional Outra vez Coloca pressão ali O Babuílo E você vê ali O quadril pesado Para cima do Wellington O Predador Que não se entrega Está ali fazendo Um esforço danado Para colocar as costas Na grade E ficar em pé Novamente E o Predador Se defende Se defende Último minuto Último minuto Agora a tranquilidade Do Babuíno Realmente é assustadora Ele está no quinto round Desgastado E ele conversa com o corner Conversa aqui com o Berinja Que está do nosso lado É muita experiência Ivan Bruno E a queda colocada Mas ainda cai ali De quatro apoios O Predador Últimos 30 segundos E o que chama a atenção É que esse quinto round Onde na teoria O Babuíno Do alto dos seus 43 anos Seria o round Onde ele estaria mais desgastado E a gente teria aí Toda a potência Toda a juventude Do Wellington Predador Foi o round mais dominante Foi o round Que ele mais dominou Seu adversário O grande lutador Faz a velocidade Ficar ao seu ritmo Ele conduz o ritmo Como uma valsa O cara experiente Na dança de valsa Ele conduz E na dança Das lutas Rodazinha 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 Vai pra dança O Babuíno Vai terminar Termina a luta Uma festa Espetacular Quando o gênio É gênio Ele sabe o tempo Ele lê o tempo Da luta E o Babuíno Hoje deu um verdadeiro show Eu ia destacar Roman No início da transmissão Você lembrou bem Quando o tour era mato A gente destacou A história da selva Na história O leão mais velho Luta com o mais jovem Só que o leão mais velho Já viveu de tudo Já desfrutou Todos os momentos Prazerosos E nem tanto Os doloridos E os deliciosos O jovem lutador O jovem leão Ele tem que aprender muito Foi um grande guerreiro Sem sobra de dúvidas Mas Vai ter ainda De aprender Muito com a história História essa Que o Babuíno Já viveu Já contou Recontou E vive mais uma vez Que aula Que aula Nós tivemos Da experiência E o respeito Eu vou pedir pra cortar o replay Porque nós temos uma imagem linda Dos dois lutadores Temos uma imagem linda Nesse momento ao vivo Dos dois lutadores Olha só Que imagem legal Essa é a simbologia Máxima do esporte Em tempos de ódio Que a gente vive Do maniqueísmo Do é bom ou é ruim O gesto de respeito Entre os dois Simbolizando a paz No esporte No esporte em que os dois São lutadores São guerreiros Mas são adversários E jamais inimigos E essa imagem Romã Que a gente viu há pouco Simboliza muito bem O que é o MMA E simbolizou muito bem O que foi essa luta Eu Me sinto muito feliz E muito privilegiado De poder acompanhar Nesse momento O Babuíno vai passando Exatamente à nossa frente Exatamente à nossa frente E pra quem acompanha O Babuíno Sabe que o Babuíno É isso Ele veio Tirou foto com todo mundo Tranquilo Pra alguns Até Pô Ele é prepotente Pode parecer prepotente Mas não É o estilo dele Ele entra calmo Ele entra tranquilo Como se fosse A primeira luta dele Na vida Mas ele já passou Como a gente já frisou Por vários e vários E vários e vários momentos Como esse Agora que com certeza Ele vai ficar Com o cinturão unificado Mais precisamente 46 vezes Hoje foi só Quadragésimo A sexta luta Venceu Convenceu E eu tô impressionado Como ele realmente conseguiu Elimpor o seu ritmo E quando a gente pensava Que a juventude Cresceria round a round Quem cresceu foi ele Tanto que esse último round Foi o mais dominante Na minha visão Venceu quatro rounds Perdeu apenas o primeiro No detalhe Tá de parabéns Em relação ao seu adversário Wellington Predador Jovem atleta Apenas 22 anos de idade Tem um futuro Brilhante pela frente Muito talentoso Tenho certeza Que hoje ele Aprendeu muito Tirou várias lições E que vão servir Pro seu futuro Então Wellington Predador Continue na sua caminhada Que o céu é o limite Pra você Você é a nova geração E Babuíno Parabéns Você é o cara Vamos agora Com o anúncio oficial Rodrigo Lima Com a papeleta Nas mãos Informa Com quem Fica o cinturão Em definitivo Senhoras e senhores Após Cinco rounds De cinco minutos Todos os juízes Eles pontuaram Quarenta e cinco Cinquenta Declarando O vencedor Por decisão Unânime E agora O campeão Oficial Dono do cinturão Peso Pena Marcos Babuíno O cinturão O cinturão Linear Era dele O definitivo Também fica com ele A lenta Marcos Babuíno Chegando a sua Trigésima Terceira Vitória Na carreira E que vitória Especial Especial O cinturão